Improvável se especializou em mim. Me entregou dores e amores. Improvável que aquele homem iletrado que desesperou meus pais pela falta de um diploma viesse a ser o pai amoroso e provedor. Era meu vizinho de rua. Eu passava sem dar a menor importância. E ele sequer me via. Geramos filhos e netos. E casas e filmes. Cuidamos de cães, vacas, cavalos. Alimentamos passarinhos. E perdemos muitas coisas. Ele, o personagem secundário, me deu cabelos brancos que escondo. Porque meus pais os tiveram muito mais tarde. Me deu amigos variados em muitas cidades. Em forma de vida. Num avião, ao acaso. Numa oficina de crônica. Dono de minhas mãos ágeis. Dono de minha falta de noção de perigo. Dono de minhas investidas pelos pincéis. Pelo desenho. Pelas hordas banais da poesia. Tampreciou as ideias. Jogou num instante. Fluiu sem comando. Sem censura. Sem regras básicas. De novo, ele me define. Improvável Senhor. Amém. 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 O que é isso?